Você está no canal Power The One Gameplay, isso que vos fala o The Pessoa In A House. Yeah, vamos lá galera, é o seguinte, estamos aqui em mais uma corrida, essa aqui é GTA 5.3, essa aqui é Drag Strip, feito pela Rockstar, 1.74 milhas, são duas voltas sem contato. Então beleza, vamos nessa, temos a galera, temos 10 corredores, vai ser densa, falou? Assim que começar a volta, valeu galera. É isso aí galera, vai começar, Drag Strip no deserto, todo mundo com o mesmo carro, vamos lá, vai ser pressão total. 2, 1, go, largou, deixa eu sair aqui do meio do caminho, ah não tem batido, tá beleza, já ia pro cantão aqui, vai não ter problema, mas todo mundo fantasma, então tá bem light. Tá bem tranquilo. Ih caramba, o negócio que deserto derrapa demais a bodega, né? Tomara que a gente fique só aqui no asfaltinho, aqui é tranquilão. É, eu gosto quando não bate, mas às vezes não gosto, né? Porque todo mundo bateu ali, olha que loucura. E eu especialmente, eu não freio, vocês sabem que eu não freio. Geral subindo na areia lá, e eu tô garrapando aqui, igual um sabonete com esse troço aqui. Vê se eu pego uma distância da rapaziada. Tem que me distanciar aqui, pra lá. Geral bateu ali, hein? O maluco tá aqui, oh shit, oh shit, o que é oh shit, cara? Dirige aí. Ah, é muito fácil achar que eu quero ir, não, mas eu acho que é aqui, oh. E você, eu pego, galera? Será que eu pego? Mendei um cavalinho de pau, que é uma freadinha, um cavalinho de pau. Light, né? Tô aprendendo a frear, galera. Tô aprendendo a frear. Vamos lá, hein? Quarta linha pra frente, pô. Baleirinha correia, eu tô gostando. É bem interessante. Esse maluco aqui, parado de ficar gritando aqui. Não tá falando nada aqui, eu entendo. Agora ele tá xingando em outro idioma. Baixei aqui o áudio dele. Pronto. Aqui eu gravo com uma mesinha, né, galera? Eu gravo com uma mesinha aqui, eu consigo controlar o som do que tá entrando, e o que tá saindo. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A freadinha aqui. A freadinha, tem que dar a freadinha, né, galera? Ah, não. É isso, uma batida, como é que eu virei assim, cara? Aí, foi você passado, aí, quinto, pô, de graça. Sexto. Aí, aí, aí. Isso aí aqui não dá, como é que pode? Putz, eu tava em quarto, cara, uma singela batida. Me estrepei. Só que pra pegar a galera agora, tem que torcer pra... É a segunda volta, aí, o cara já passou em primeira linha. Não posso dar mole. Ih, outra sem lanterna ali. Putz. Vou ficar em sétimo, eu quero ir aqui na pedra. Freelostem. Sexta posição. Freelostem. Horrível. Vamos ver se rola repeteco. É isso aí, galera. Olha, rolou o repeteco da corrida. Vamos lá. Show de bola. Buzinaço rolando. Vamos lá, buzinaço aqui. Papapapá. E vamos lá, pressão total. Gol. Liberou. Duas voltas. Geralho na frente. Daqui a pouco o inimigo se arrebenta. Mas acho que todo mundo já conhece a corrida. Então o pessoal vai dirigir mais no SUS. Menos eu que derrapei aqui. Não sei porquê. É, difícil, né? Tô em última posição. Sempre bem complicado. Tá em última posição. Não acho que esse aqui eu sou fantástico. Não bate no cara. Sempre bem complexo. Mas já tô ganhando as posições. Tô em quinto agora. De repente eu vou passar esse quarto aqui. Passei o quarto. O maluco lá tá batendo recorde lá. Eu acho que é melhor dar um cavalinho de pau com uma freadinha. Não tenho certeza também. Quarta posição. Não é tão ruim. Mas é ruim, né? Vamos ver se eu pego pelo menos até chegar em terceira posição. Deixa eu chegar em segundão. O primeiro. O primeiro é difícil aqui do maluco. Olha, a freadinha tá correndo muito. Cadê? Aquela rodada. Aparece uma jaguatirica. Prenha. Correndo aqui. Todo mundo bate aqui. Eu freiei dessa vez. Mas a aceleração desse carro ali, rapaz, é muito grande. A gente tem que começar fazendo a curva antes. Aquela curva ali. Uma esticada agora. Vou pegar esse checkpoint aqui. Terceira posição ali, ó. Segunda, quer dizer. Se de repente eu pego esse maluco ainda. O problema vai ser aqui na final. Vamos ver. Será que eu vou passar? Será que eu vou? Vamos ver. Mas ele tá jogando bem esse cara também. Não vou passar. O segundão. O segundão vai passar ali. Vai passar em terceira. Tá bom. Foi uma boa corrida. Gostei. É um cavalinho de pau ainda. É isso aí, galera. Cheguei em terceira posição. Foi uma corrida maneira. Gostei. JP10. JP10. Ganhei 2 pilas e 900 pilas. RP1090. Tá bom. É isso aí. Valeu. Foi boa a corrida. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Não esqueça daquela favoritada. Se inscreva no meu canal. É... Tá humilhando aí. Segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou? Valeu, galera. Que a força esteja com vocês. Até a próxima. Fui.